Esse domingo acontece a entrega então dessa grande obra, o binário, que pontos ainda faltam ser trabalhados ali com relação à pavimentação, também com relação ao arborismo e o cuidado que vai se ter com relação a essa região? São várias obras que estão sendo desenvolvidas e outras que estão previstas para aquela região. Uma das obras que está concluída e vai ser entregue a partir do domingo, que estará implantada, é uma obra viária, que é a implantação do binário com todas as suas vias secundárias para que esteja uma nova dinâmica de trânsito, de tráfego funcionando naquela região. Então, posteriormente, nós teremos, já sabemos que a Areleu Ramos já foi reasfaltada, recapeada, através de obras do Samai. Nós implantamos o binário até para favorecer também as obras do Samai na região da Alameda Rio Branco. Após a implantação do binário, que é uma obra viária e completa, teremos também a qualificação do pavimento da Alameda, qualificação de calçados, implantação de ciclovias e também uma nova dinâmica de arborização para toda aquela região. Isso faz parte de uma obra do PAC-2. Como é que dá para buscar esse recurso para a viabilização desse projeto? Outras obras subsequentes, como eu coloquei, incluem a participação de recursos do PAC, através do PAC, que é um contrato já da Prefeitura Municipal de Blumenau. O PAC, calçados e ciclovias, foi dividido em cinco grandes lotes. O primeiro grande lote já foi aprovado, já foi licitado e está em fase de implantação na região norte da cidade. Essas obras estão previstas aqui na região central da cidade, junto com outras ruas, no segundo lote, mas terão outros lotes ainda que vão contemplar várias áreas da cidade. Então a gente espera que nos próximos meses nós tenhamos a liberação dessa importante obra para a continuidade dos projetos, da viabilidade das obras através do recurso do PAC. A CEPLAN tem uma série de outras obras, como o Ponte do Centro, por exemplo, que estão sendo estudadas. Fala um pouquinho sobre esses outros grandes projetos e a importância deles para Blumenau. Nós temos várias obras em execução, outras em projetos, outras em fase de estudos. Como de parques e praças, por exemplo, o Parque das Itopavas já está em execução. Nós temos em execução a revitalização da Praça Fritz-Miller, aqui na área central, entre outras ações desse tipo. Pontes no âmbito do município são em torno de 20, aproximadamente, em projeto, em fase de execução, em fase de estudo. Várias pontes aí estão sendo executadas no âmbito da cidade e nós temos também pontos de transposição na área central. Não são estudos, já são projetos que estão prontos, aguardando aí, evidentemente, a liberação através de agentes financeiros para que a gente possa implementar essas importantes obras. Estas, como tantas outras que estão lá nas metas prioritárias da Secretaria de Planejamento, em parceria com várias secretarias de governo, para que a gente possa fazer o mais rápido possível para a comunidade. Eu convido o senhor para uma fala específica sobre a Ponte do Centro. Afinal, toda essa obra agora, com relação ao binário, acaba desembocando exatamente na região em que a ponte pode ou deve acontecer. Como é que está esse projeto? A Ponte do Centro, são várias pontes no centro. Nós temos várias pontes, duas aptas já a um processo licitatório, aguardando a liberação através dos agentes financeiros. Mas, enfim, a questão é de viabilizar os recursos para poder executar essas importantes obras. Em outras áreas da cidade, como eu coloquei, já tem pontos em fase de execução, em que já foi vencido todas as etapas de projeto e de aprovação de recursos. Obrigado, secretário.